É nessa pegada, se liga! Mas esse é o Vinicius PR, caralho, só lançar braba Caralho, só lançar braba Caralho, só lançar braba O papai chegou, o papai chegou É nessa pegada O papai chegou, o papai chegou 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 O papai chegou Tipo do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca na buspã Soca, 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 soca Mas esse é o Vinicius PR, chamando por Roça Rosa Taca, saca, 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 saca Mas esse é o Vinicius PR Ele te bota soca, 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 sem nem ter preocupação Mas esse é o Vinicius PR, caralho, colata, gava Soca, 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 saca, 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 sac E bota, soca, 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 sem muita preocupação É nessa pegada, se liga Mas esse é o Vinicius PR, caralho, só lançar braba Caralho, só lançar braba Caralho, só lançar braba O papai chegou, o papai chegou É nessa pegada O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Depois do bailão, você vai ir pra minha tete Soca, 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 soca da guçada Soca, 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 soca da guçada Mas o seu gui disse os PR, chamando por roça rosa Mas o seu gui disse os PR, ele te bota saca saca ソca sem nem ter preocupação Ele te bota saca 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 Soca, 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 sem muita preocupação Elite bota, soca, 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 sem muita preocupação